Música Ditadura militar no Brasil. A ditadura militar brasileira sempre cai nas provas, é importante dar uma olhada. Nós tivemos cinco ditadores, isso sem contar as duas juntas militares que tivemos. A ditadura começa com os moderados no poder, governo de Castelo Branco, que vai de 1964 a 67. Castelo Branco, aliás, foi o organizador do golpe militar. Lembrando, o golpe de 64, organizado ali dentro da lógica da Guerra Fria, contexto da luta, o anticomunismo, derrubaram o governo de João Goulart e implantaram, então, o regime militar. O Castelo Branco governa até 67 e aí assume Costa e Silva. Costa e Silva é da linha dura, inicia uma fase de endurecimento, fechamento do regime, aumento da repressão e o AI-5, ato institucional de número 5, vai marcar isso, o fechamento do regime. Costa e Silva não usufruem muito do AI-5, porque eles sofrem um derrame e aí vem o governo Médici. Médici é considerado o auge da repressão. Governo de maior repressão, linha dura também e, nesse momento, nós temos, ao mesmo tempo que nós temos uma forte repressão, censura, nós temos também o milagre econômico, euforia, ufanismo, a conquista do tricampeonato mundial de futebol no México, tudo isso que trouxe um certo apoio ao regime. Mas o milagre econômico se mostrou um pseudo-milagre no momento em que pararam de vir recursos de fora, dos Estados Unidos, que era a base do milagre para as grandes obras e tudo mais, e aí os moderados regressam ao poder com Geisel e Figueiredo. Geisel e Figueiredo, de 74 até 85 ali, vão fazer a chamada abertura lenta, segura e gradual. Somente em 85 que os militares vão deixar o poder no Brasil, encerrando a ditadura militar. Vamos dar uma aprofundada no governo de Castelo Branco. No governo Castelo Branco, que é a estabilização do regime militar, nós temos atos institucionais importantes, o AI-2, o AI-3 e o AI-4. Com o AI-2, a gente pode destacar o fim dos partidos políticos que existiam e o surgimento, então, do bipartidarismo. De um lado, teremos Arena, partido da ditadura, do outro, o MDB. A oposição consentida, moderada, que a ditadura deixava existir para fazer de conta que não era uma ditadura. O AI-2 também decretou que as eleições para presidente, a partir de agora, seriam todas indiretas e estendeu o mandato de Castelo Branco por mais um ano. Depois nós temos o AI-3. O AI-3 vai estender as eleições indiretas para governadores dos estados também. E, finalmente, o AI-4, já no finalzinho do governo do Castelo Branco, por meio do qual eles vão impor uma nova Constituição em 67. Eles utilizam muito em provas, charges da época da ditadura militar. Vocês podem ver essa charge aqui. Ela mostra, então, vários partidos que existiam no período anterior ao golpe militar. E aí, embaixo, aparece ali, finados. Essa charge refere-se claramente ao AI-2, foi na época do AI-2, mostrando, então, a morte dos partidos políticos, porque, a partir de agora, só poderiam existir Arena e MDB. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri